E aí galera da Rádio Universitária, eu tô aqui com a banda Seu Pereira e Coletivo 401, que acabou de fazer um showzão aqui no Festival do Sol. Eu queria saber o que você achou desse show? Cara, emocionante, emocionante e aquele gostinho da retomada, né? Porque assim, eu acho que depois desse pesadelo que a gente viveu, da pandemia, esse foi o maior público que eu encontrei, que a gente encontrou. Então assim, deu uma... como eu falei lá, tipo, deu pra recarregar as energias, né? E voltar pra ser uma pessoa super feliz. Em 2019, vocês percorreram mais de 6.500 quilômetros pelo Brasil inteiro. Qual foi a sensação de levar a música de vocês, do norte e do sul do Brasil? E o que deu pra aprender nesse processo de viagem, vários lugares diferentes, vários públicos? Cara, é gratificante, sabe? A gente optar, ficar no Nordeste, né? Ficar de uma pessoa e sentir o reconhecimento não só do Nordeste, porque a gente tocou em todas as capitais do Nordeste. Aliás, do Nordeste não, do Dinas faltou, porque a gente pegou a 101, então, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. E ainda, né? Então assim, a gente foi abraçado, Feira de Santana, a gente se sentiu em casa nessas cidades. E aí, como eu falei, a questão da satisfação é saber que São Paulo, né? A capital do Rio de Janeiro, também estava lá, chegou junto, né? Então isso aí mostra o reconhecimento do nosso trabalho. E essa questão inversa, né? De não ir pro centro, pro grande centro, não ir pra o eixo lá. E o São Paulo, ficar no Nordeste e conseguir conquistar esse público. Como se dá o processo de composição na banda Seu Pereira e 401? Eu sou compositor, né? Eu chego com a canção construída lá, melodia e letra. Passo pra galera, pro resto da banda, pra desenvolver os arranjos, né? E aí, botar a roupa na canção, né? Mas eu chego com a canção ali, crua, né? Já quietinha no meu canto, é com a letra e a melodia. Quais são os próximos passos da banda? Você tem previsão pra lançamento? A galera aqui em Natal cantou alto e todo mundo conhecia. Eu queria saber se vocês têm previsão de lançar mais músicas inéditas? A gente tinha previsão de lançar em 2020, né? Entrar em estúdio, mas rolou a pandemia, então a gente teve que segurar. E agora, esse ano, a gente entra em estúdio. Pra 2023, a gente tá com disco novo aí na praça. Muito massa. E a próxima pergunta era exatamente sobre isso, sabe? Como foi o período de pandemia pra banda? Se deu pra fazer alguma coisa? Esse afastamento obrigatório dos seus presenciais, como foi pra banda esse processo? Foi bem difícil, né? Foi bem difícil pra gente, pros artistas como todo, né? Quem vive do palco e não puder se apresentar foi uma situação bem difícil. Mas também, eu acho que uma forma de reinvenção, né? A gente percebeu a força da internet, a força das redes sociais, a força das lives que até então ninguém usava. As lives pra isso, né? Pra você conseguir fazer shows à distância e também conseguir receber por isso. Então, assim, foi interessante pra sentir esse outro lado, né? Da internet, que até então a gente não tava percebendo essa força. E pra finalizar, eu queria saber o que você achou do show de hoje, da recepção do público de Natal. Fiquei feliz demais, assim. Eu achei incrível. Lotado, porque assim, a gente, eu acho que foi a terceira atração do dia. Tem muita gente massa aí. Então, ainda tava naquela incerteza se realmente a galera ia chegar em peso, né? E a galera tava em peso aí já desde cedo. Então, assim, me deixou muito feliz essa recepção.